E aí E aí E aí E aí Olha o que a primeira da segunda faz Com o baio Com o baio Com o baio Eu desde menorzinho jogava Counter Strike, quero ver com o baio 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 Vai na faquinha Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Mas é mesmo assim que tu pra mim já és small Tipo agora a tropa estás na rima, estás a jogar basketball Não entendi porque agora estás com essa camisola Mas é mesmo assim que agora eu já jogo a rola Porque a white.com é o futuro Tropa é o blurry, a tola de baixo Que é 3 pun, call me Curry Sabes como é que é? Agora eu estou no beat Eu vou ganhar 3 seguidas, eu sou Curry e é 3 feet bro Mas é mesmo assim, eu falo com permisso Olha, falo português porque em inglês não percebo disso Estás a entender? Que um gajo faz a rima Tipo agora a tropa mano mata-te por cima Mata-te por cima, agora eu estou pistola Não sabe inglês desde te focar na escola Sabes como é que é? Agora eu vou improvisar Tu tens de crescer e aprender para me ganhares Mas é mesmo assim agora o beat não é trap Não me aplico na escola, eu quero apelir pegar Ah para rap! Entendeste? A dica fui má Mas e se não me faz mão cair agora pode pá? Agora pode pá, não estou a contar dos dois Olha para as tuas mãos, estás segura no escuro E sabes como é que é? Agora Estou cheios, é fangue, sou leite Vou-te matar ao meio Mas é mesmo assim que eu faço improvisação Estou a segurar nos cunhos porque a tua namorada deixou-me contesão Estás a entender? Ou sou a improvisada? A tropa disse isto, mas é só para a batalha É só para a batalha e agora eu vou ao fim Ela disse-me que lá Olha a filminha dele era assim Olha a minha filha, sabe que é verdade Eu até consegui essa rumo e trata-te por verdade Um, 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 um E mais em três, dois, um Mas é mesmo assim que aqui já cause o fim A minha era assim, mas a tua era assim Era para baixo, estás a entender Tu perguesse, tu me fases atropelado e tu é assim Eu não fui atropelado, agora em pisação Claro que ela foi para baixo, eu tinha pisado até ao chão E sabes como é que era? Agora está repetido Vai os dois a zero, não vais ficar arrependido Bravo! Olha lá, olha aqui Bravo! 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 Você tem que mostrar para mim Você tem que achar como é que não passa de calção? Está apanhado, está apanhado aqui Está apanhado aqui Está apanhado aqui Eu já te conto, eu já te conto como é que é Marona, para! Nós gentimos Já sei, isto vai ser Spring Break Edition Basta, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Barulho, para a Guga Barulho, para a Quinta Barulho, para quinta Quinta, primeira vez Da o que vai? Fala 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 Distância para o chão Rafaela rafaela é preso manta, mata, mata eu adianto falar hoje é que é necessário fazer vai morrer ou vai matar vai matar ou vai morrer eu adianto falar hoje é que é necessário fazer vai morrer ou vai matar vai matar ou vai morrer E vem no ou, 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 timas em 3, 2, 1 Agora eu vou falar para ti, claro que ela chega mesmo até ao chão Eu vou-te explicar porque é que ela não se vê aqui debaixo do calção Eu vou-te dizer uma coisa, rica sabes que um gajo não fala Porque ela está amarrada à coxa e é que está vai porque aqui de bengala Oh meu tropa, tipo agora eu faço assim, tropa, tu não falas para o ripa Boy, estás a baterar contra mim, até me enganei Desculpa lá, até me enguisguei Porque agora tu sabes que na rima me tropa, vou patrono e eu sou rei Ah, como é que é ripa? Está tudo, é meu nome Sabes como é que é, por isso que eu come agora eu estou com fome Eu vou falar pilas com gajo de 14 anos, agora nem via Pilas com gajo de 14 anos, é o velho caro da casa pia Oh, 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 oh Mas é mesmo assim na rima eu sou forte E eu só disse RIP que é para te fazer a morte E aí é assim que a gente me ajuda a improvisar Até mingas game, mas tropa, estou-te a aniquilar Ainda estás com o mão nos colhões Se o mão te sai da cueca O mandacaro chamou-me de Bet Por isso hoje eu vim vestido à RIP Hoje vai ser tudo a zero Por isso que hoje o que está-te a sentir Mas é mesmo assim que a minha rima eu estou a fazer Tropa, só estás a falar de Tricolhões Porque tu queres ver Porque é mesmo assim que eu faço Olha, eu estou a dizer para a mostrar Tropa, vamos para o sítio mais privado Porque eu estou a dizer, não quero mostrar Tem vergonha, afinal quem é pequenina Eu vou falar que é toda a frente Mas não pode ir para o vídeo, olha a pena é minha Mas agora eu vou te dizer uma coisa É por isso que agora estou sub Se quiser ver a minha pila Foram subscrição lá no Pornhub Mas é mesmo assim que agora é suicídio Tu falas de porno porque me dá-se a fazer vídeo Oh meu tropinha, sabes que eu de novo engasguei Oh mano, vai fazer vídeo porque aqui eu não sou gay Porque aqui não és gay Por isso que agora eu já vou tu entrar Se és suicídio, claro estás a engasgar Já sei qual é o título do primeiro vídeo E agora tu chila, sabes que agora não falto Porque tu estás a achar em homem Desde os três que não te instigam Oh, 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 oh Irmãos em três, dois, um Mas é mesmo assim que eu Nem prefiro o risco responder Porque é mesmo assim, oh meu tropa Tu sabes que agora tu já vais morrer Porque é mesmo assim, oh meu tropa Mamano, tu estás mesmo a ver Porque um gajo está aqui na minha rima Tropa está a acabar, eu mando proceder Tepo, para o ganho, vamos lá Oh, 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 oh Barolo, para Boca Oh, oh, oh Barolo, pra o quinta Oh, oh, oh Quinta, segunda Ai, por favor